Achou espaço, trabalhou com o Fernandinho, esse é craque, pede a aproximação dos companheiros de Fernandinho, ganha a lateral, vai Gleison pra cobrar. Gleison cobrou pra Pessoto, girou bonito pra Gleison! Que beleza! Pessoto na sua marca registrada, tocou direitinho pra Pessoto que não teve, pra Gleison que não teve dúvidas. Gleison número 3, que visão, que jogada do Pessoto, reveja aí, e Gleison número 3. Vamos lá, fio, aproveitar bem esse contra-ataque, girou bem, escapou da marcação, voltou pra Gleison. Parece que a bola tá quente pro Gleison, não tá acertando, viu? Tá nervoso. E o gol! Oh, do Pato, o Ederson, exatamente numa falha do Gleison, que não consegue dominar a bola, parece que ela chega quente no pé dele. Ele deu de graça pro adversário, contra-ataque, e o gol do Ederson. Ederson empata!